MÚSICA 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 Não vai ser um ou outro caso que vai impedir o sucesso do Enem. MÚSICA 4 milhões e 600 mil estudantes se inscreveram este ano no Enem, o Sistema de Avaliação do Ensino Médio e de Seleção para Universidades. Vazamentos e erros primários levantaram dúvidas sobre a prova. Mas será que esses problemas, que já aconteceram em exames semelhantes em outros países, comprometem o Enem? O sistema brasileiro inicialmente se pautou no americano, que até hoje deu pouquíssimos problemas, mas que não resolve certamente a questão do preparo dos alunos que chegam à universidade. MÚSICA 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 Bem avaliado por educadores, Haddad agora terá de lutar para ficar no cargo no próximo governo. MÚSICA Os erros provocaram manifestações de rua, decisões judiciais, avaliações de todos os lados. MÚSICA Ele foi criado em 1998 para avaliar a qualidade geral do ensino médio. Agora é usado também como exame de acesso ao ensino superior e se transformou em uma prova de dimensões surpreendentes. MÚSICA É aplicado em 1.700 cidades e é a chave que abre 92 mil vagas em instituições de ensino em todo o país. O Enem está substituindo os velhos vestibulares que enfatizavam a memorização por um exame moderno que mede a capacidade de raciocínio do aluno em várias áreas combinadas do conhecimento. Como ideia geral, só recebe elogios por quem entende do assunto. Por isso cabe a pergunta, os erros na aplicação comprometem o Enem? O Sem Fronteiras procurou o educador Luiz Carlos de Menezes, que trabalhou na equipe que concebeu o Enem. Ele é um exame que tem um histórico e esse histórico tem que ser pensado junto com a educação brasileira. Nós conseguimos, num par de décadas, universalizar o acesso ao ensino fundamental, ampliar em muito o ensino médio e expressivamente também o ensino superior. E nós vivemos um problema de qualidade em cada uma dessas instâncias. A educação fundamental, ainda que desse a desejar, o chefe termina o ensino fundamental com a qualificação que se esperaria da quarta série. Termina o ensino médio com a qualidade que se esperaria no fim do fundamental. Então, o Enem entra como parte de uma solução e como parte de um problema. Não pode ser olhado separadamente. Ele tem aspectos muito positivos. Primeiro, ele sinaliza para a necessidade do conhecimento em contexto. Não é a coisa que você decora, memoriza para depois esquecer, um simples algoritmo ou uma informação, mas você trabalha uma situação-problema num certo contexto. Então, isso aponta para uma educação de base mais significativa. Ele é diferente do antigo vestibular que estava espalhado pelas universidades? Ele difere em muito dos vestibulares. Os vestibulares são feitos pela universidade com certas qualificações que a universidade imaginaria necessária para os seus alunos. E isso não é todo o objetivo do ensino médio, dominar a linguagem, saber enfrentar uma situação-problema. Então, o Enem, nesse sentido, faz uma boa sinalização. E quais seriam as modificações que poderiam ser feitas no Enem para que ele também seja um exame, que não tem esses problemas que enfrentou recentemente? Há diferentes propostas e todas elas devem ser, nesse momento, consideradas. Uma delas é fazer o exame não concentrado num único dia e numa etapa, mas fazer mais de uma vez por ano, duas ou mais vezes. Para isso, é preciso um bom banco de dados, maior do que o atual, e um banco de dados aferido. Portanto, é preciso um esforço mais sistemático, mais efetivo, menos amador, para se poder fazer isso. A outra é fazer de forma eletrônica. Por internet, existem formas relativamente seguras com que outros países fazem exame desse tipo. Nós podemos, não digo imediatamente, mas no médio prado, conceber coisa desse tipo. O Brasil está indo bem, está indo na direção certa ou correções importantes são importantes, são necessárias? A direção está correta. A ampliação da educação de base da educação superior, a melhoria de instrumentos de avaliação, tudo isso caminha na direção correta, mas muito vagarosamente. Então, nós temos hoje um sistema de avaliação bastante diversificado. Nós avaliamos com a Prova Brasil a educação fundamental. Em média, nós avaliamos o ensino superior com exames de saída em diferentes carreiras, e nós temos o Enem com essa função que hoje ganhou o caráter de seleção para vestibulares. O fato de ser nacional é importante, é democratizante. Você pode disputar posições em diferentes lugares do Brasil, não precisa estar confinado à sua cidade, mas precisa ter estabilidade, qualidade. Então, a direção está correta, a velocidade está pouca e a qualidade lamentável. Na França, 130 mil estudantes fazem todos os anos o exame que avalia as competências acadêmicas dos secundaristas, o temido baccalauréat, também conhecido como BAC. Ele existe há mais de 200 anos. Foi instituído por Napoleão Bonaparte em 1808. A prova, realizada no mês de junho em todo o país, dura vários dias e compreende cerca de 10 testes escritos e orais obrigatórios e outros facultativos. O BAC é um misto de Enem, vestibular e certificado de conclusão dos estudos secundários na França. Só os alunos que passam na prova obtêm o diploma do ensino médio. Os reprovados são obrigados a repetir o último ano do curso. Esse exame nacional francês também serve como passaporte, que garante acesso a boa parte das universidades do país. O conteúdo do teste, o nível de dificuldade e o peso de cada matéria variam de acordo com a área profissional escolhida pelo candidato. Assim como em muitos outros países, o sistema de avaliação na França é alvo de críticas. Mas o maior problema são as disparidades na qualidade da educação secundária. Nos colégios da periferia e das áreas mais pobres das grandes cidades francesas, a falta de interesse e de recursos, assim como a necessidade de começar a trabalhar mais cedo, atrapalham o desempenho dos alunos. Resultado, num país onde o diploma universitário costuma ser mais valorizado que o currículo profissional, os jovens menos favorecidos têm poucas chances de conquistar um futuro brilhante. Até porque os melhores cargos só podem ser ocupados por quem estudou numa das grandes écoles francesas, instituições de prestígio que, além da aprovação no baccalauréat, impõem um dificílimo e disputadíssimo concurso de entrada. Nós fomos conversar com a diretora do Liceu Molière, um dos colégios mais conceituados da França, onde a média de aprovação no baccalauréat é de 93%. Todas as universidades são obrigadas de aceitar um aluno que conseguiu o seu baccalauréat? Todas as universidades são obrigadas de aceitar, sabendo que há uma infecção com uma procédura de admissão post-bac, que é organizada território por território. Então, há o domicile do jovem que é importante para a afectação à universidade. E aí, há também um número de places limitadas, eu penso à médecine, por exemplo, onde, efetivamente, todos os jovens não podem ser acolados. E aí, há também um número de notas no baccalauréatóis. E aí, há também um número de notas no baccalauréatóis. E aí, há também um número de notas no baccalauréatóis. E aí, há também um número de notas no baccalauréatóis. E aí, há também um número de notas no baccalauréatóis para aulas no baccalauréatóis? tirar as conclusões sobre a qualidade do ensignamento secundário na França? Toda a fé. Todas as trevas de bacs são feitas a partir de programas taises que foram feitas, e coronem todas as anos do segundo de graça, e fazem appel às aquisas que foram feitas ao longo do curso de estudos. Então, é, efetivamente, o reflet do que um jovem, à hora atual, terá aqui, para lhe permitir, seja uma inserção na vida ativa, quando se trata de um bac tecnológico ou de um bac profissional, mas também de ter uma possibilidade de seguir estudos no mais alto nível. A prova equivalente ao Enem no Reino Unido gerou protestos há dois anos, quando os resultados demoraram a sair, e o processo de seleção das universidades já corria. O acesso ao nível superior depende das notas nesta prova, feita na escola de cada um, mas de acordo com um padrão nacional. Professores já tentaram até acabar com os testes, sob a alegação de que são elitistas, perturbam a rotina, e exigem muito trabalho extra dos professores. Outros se queixam dos métodos de correção das provas. E todo ano, sem falta, ouve-se um coro de que o nível está baixando, as perguntas se tornaram fáceis demais, há inflação de notas altas. Em reação a esta última queixa, foi criada uma nova nota, mais alta do que a máxima tradicional A, usada há tanto tempo. Existe agora o A estrela, como se fosse, no padrão brasileiro, uma nota 10 turbinada, exigida pelas melhores universidades, como Oxford e Cambridge, que ainda impõem entrevistas na seleção. Como resultado das críticas regulares, o sistema de testes passa por reformas constantes, com o objetivo não só de usar os resultados para selecionar os estudantes candidatos ao ensino superior, mas também para avaliar as escolas secundárias. Dois exames ocorrem em épocas diferentes. Um em torno dos 15 e 16 anos de idade e 11ª série na escola, para fornecer o Certificado Geral de Educação Secundária, ou GCSC. A escola no Reino Unido é obrigatória até os 16 anos, e quem segue em frente com os estudos depois passa por nova avaliação, ao final do que corresponde ao ensino médio brasileiro. Trata-se do A-Level, nível avançado de teste, com matérias ainda mais específicas e visando entrar para o curso superior. É o mais parecido com o Enem brasileiro. Só que o aluno pode escolher em quantas matérias quer ser testado, com um mínimo de três. Há quem escolha mais de dez, seja para satisfazer a universidade, impressionar um futuro patrão ou agradar a família. Pouco antes de fazer as provas do A-Level aos 17 anos, na última série da escola secundária, o aluno britânico contata as universidades que o interessam e candidata-se a uma vaga. A universidade já informa então que notas vai exigir no A-Level e em quantas matérias. O Sem Fronteiras em Londres conversou com Zig Lierquat, da organização Edexcel, que realiza testes no Reino Unido sob contrato com o Ministério da Educação. As perguntas tendo a ser uma mistura de respostas e longas respostas, e nós usamos multiple-choice no ocasião, mas apenas quando é certo para a qualificação. No caso, você tem que ter um corpo de profissionais para marcar o teste. Absolutamente, sim. Então, cada ano, o que nós fazemos é que emploiar e treinámos 20,000 examinadores para marcar todos os diferentes qualificações. So, you know, typically in a summer where we're at the peak of our activity, we will mark five million exam papers over the period of six weeks. That's about 90 million questions and issue results after that six-week period. And it's something that, you know, we've worked incredibly hard at. And the reason we can do it so effectively and that people trust and rely on the grades that they get from us is because we've come to use technology to underpin the way that we deliver our exams and our exam results. So, as students sit and do those exams on pen and paper, what we do is take those scripts, those exam papers, and we actually scan the exam papers and present images to our examiners at home who mark on a computer. So that's got a number of benefits. One of the benefits is it drives efficiency. Another benefit is it drives quality. And the final and most importantly for us, it means that when we report results to students, not only can we tell them their overall grade for an exam, we can tell them how they performed for each individual question and how they performed on that question against their peers nationally. And that's incredibly powerful information and one that our schools and colleges really value. The results come out. If the student is not happy with the result for one reason or another, can he appeal? Absolutely. We have a, it's called an inquiry process. So as soon as a student gets the results, and we tend to issue our results online using this rich data, they can submit through their school an appeal. And one of the things, again, you know, we pride ourselves on is our ability to remark their paper as quickly as possible for whatever reason. With such a complex system that it's being perfected through the years, I'm sure you've run into problems, logistical problems in the past. Has it happened at the test having arrived at the destination, for instance? We, I mean, if you could see what we do and how we watch absolutely everything that moves, you'll understand why it's very, very rare that that happens. And if it does happen, it happens before the event and we can address it very, very quickly. So over the last four or five years, you know, I have to say that I'm incredibly proud of the work that the organisation has done and the team has done because we don't have that kind of incident anymore. O Enem foi inspirado no sistema americano, mas acabou ficando muito diferente. Nos Estados Unidos foi criado, em 1901, o SAT, administrado por uma organização privada financiada pelas grandes universidades para fornecer um teste único de avaliação dos candidatos ao ensino superior. Em 1959, surgiu uma organização rival, ACT, com o mesmo objetivo. A vantagem desse sistema é que nenhuma universidade americana submete os candidatos a um vestibular, um exame de admissão. Bastam os resultados no SAT ou no ACT. Claro que há muitos outros fatores, como participação em atividades comunitárias, origem étnica, mas para entrar para uma boa universidade, o aluno precisa de uma nota alta no SAT ou no ACT. O critério desses testes aqui nos Estados Unidos é medir a inteligência, a competência e o preparo do aluno para resolver problemas. Daí o menor número de matérias, basicamente só inglês e matemática. E o aluno pode fazer o teste várias vezes ao longo do ano, melhorando suas notas. É um sistema muito descentralizado e menos vulnerável à fraude. Nunca aconteceu de um exame ser suspenso. Houve casos de fraude, mas tem maiores consequências. Problema central sério nos Estados Unidos, aliás, como em vários países da Europa e no Brasil, é a qualidade do ensino médio. As universidades americanas têm cada vez mais dificuldade para encontrar bons candidatos nos Estados Unidos. Empresas de alta tecnologia preferem empregar pessoas formadas em outros países. O ensino superior nos Estados Unidos permanece entre os melhores do mundo. O problema é como melhorar o ensino médio. O Sem Fronteiras conversou em Nova Iorque com o jornalista John Merrill, mestre em Educação pela Universidade Harvard, que faz documentários para a TV educativa daqui a mais de 30 anos. First of all, most colleges in the United States are not selective. They take 75, 85, 90 percent of those who apply. The selective colleges are being flooded by applications, and they will sometimes, they will use SAT or ACT scores as a floor. If you got below this, they'll just get rid of your application. But increasingly, the selective colleges are saying, you don't even have to send the SAT or ACT scores. They found, I think it's fair to say, they found that a GPA, grade point average, and other indicators... Which is the school record. how you've done over through high school. That's more reliable. They also want to look and see, have you taken the challenges? Have you taken the toughest classes? Because, you know, if I take a course in clay sculpture, and you take physics, we both get As. Your A is worth more than my A. So the colleges know that. So they, I think, once thought, oh, if we can have this one number, that'll be fine. They figured out that that's not all that reliable. But those tests, SAT, ACT, they don't actually evaluate what is the content or the performance of the high school system, right? Well, it's an interesting history. It was initially called the Scholastic Aptitude Test, as if it's a test of intelligence. Then they said, oh, no, no, it's an achievement test. So SAT became Scholastic Achievement Test. What's the difference? Now, it's just the SAT. It doesn't really stand for either one. They've changed it. There's now a writing sample. They're trying to keep up today to satisfy what colleges want. It's an uphill battle. As I say, the selective colleges have figured out that they have to look at a lot more than SAT scores. I've sat in on college admissions and watched them make their decisions, and they'll look at kids who have a perfect SAT score and say no, because they want someone who is well-rounded. They want someone who has done a lot of community service. They'll look at GPA. They'll look at how tough the classes you took. They don't want kids who will just go in there and study all the time. Why wouldn't they do entrance exams like they do in Brazil? The college itself do an entrance exam. I think it's too complicated. Harvard gets 40,000, 30,000 applications for 1,000 players. It's too complicated, too time-consuming, too expensive. What kind of people are universities needing today and looking for? And are high schools producing that kind of young people who have all those possibilities? I think that's a great question. Our high schools are not keeping up. Most high school kids do very little homework an hour a night. Our most demanding high schools are probably too demanding, and kids get trapped in what one kid calls a race to nowhere. They're just loaded down with work. I personally think this system faces huge challenges. Schools have not changed, have not adapted to the modern world. I mean, there's an argument to be made that not only do kids think differently today than you did or I did as kids. The world has changed. They used to have to go to school because they kept the knowledge there. Today, knowledge is everywhere, 24-7 in the clouds. And schools need to change so that they are helping kids ask questions. But schools still expect kids to regurgitate answers. What we need is deep learning, where you really dig into stuff. And in fact, ideally what you do is you work in groups, and you share data with kids all over the world because that's possible now. Schools need to make some big changes. helfen ideas, to how to explain it. That you do log naturally or flat. And please check out the menu for pictures, and on the other hand. Let's all try. You'll be welcome. Obrigado.